E eu estou de volta com o nosso quadro Plantão dos Esportes. Olha, neste domingão agora tem Goiás e Corinthians. Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto está marcado às 19h, lá no estádio da Serrinha. Quem será que vai ganhar? Goiás ou Corinthians? Apesar que o Goiás não está nada bom nesse início de temporada do Brasileirão. Outras notícias do esporte você confere lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo. Motores, peças e serviços náuticos.